Amiga, o que é o amor pra você hoje? Comigo é na base do amor O amor é André Campos Ele é o amor pra mim hoje O dia todo, amor, todos os meus amigos Todas as minhas amigas Todos os meus tios, tias de família Hoje é o dia mais feliz da minha vida E o dia mais feliz da minha vida Sempre é amor Se um dia vocês casarem com o homem da vida de vocês Vocês vão saber o que é o amor Como é seu nome? Marcela Rafael É o mundo que vai passar com a SPP Iêêê